É maior, é maior, é maior Tem dor, eu não te sinto mais Eu sempre não me levo a nada Tem dor, eu não te sinto mais Eu sempre não me levo a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde eu tenho a sua É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sua É pra lá que eu vou Salvador Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Com o dinheiro para o seu carro Deixo uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama O outro eu odeio Enquanto você me enrolava E continuei Foi muito pouco, quase nada Tem que eu descer Algumas roupas perduradas Será que eu sei Que você é mesmo coisa muito frágil E eu me esperava Dance 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 Amém. 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 Amém.